E aí gurizada, beleza? Sabon, tamo aqui pra mais um vídeo, e gurizada é o seguinte, dentre as perguntas mais frequentes dos últimos meses, tem uma que se destaca entre as demais, que seria a pergunta de quem vai matar o Thanos em Vingadores Ultimato? Quem tem mais motivos pra fazer isso? Bom, sem dúvida nenhuma, um dos heróis que mais tem razões pra destruir a vida do titã louco é o deus do trovão, o Thor, justamente por ter perdido tudo que tinha tanto em Thor Ragnarok quanto em guerra infinita, mas calma galera, que não é só isso não. Hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê o Thor foi o escolhido pra matar o Thanos em Vingadores Ultimato. Então como eu sei que vocês já estão ansiosos pra saberem porque disso, vamos logo sentando o dedo nesse like, se inscrevendo aqui no canal, e também ativa o sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Depois de ter deixado o like, se inscrito no canal e ativado o sininho, bora pro vídeo. Uma das maiores motivações que o Thor tem para matar o Thanos, sem dúvida alguma, é a sua vingança. Mas lembre-se bem de uma coisa, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Desde o filme Thor Ragnarok, o Thor vem perdendo tudo que ama, isso inclui, claro, seu pai, como também o seu martelo e até mesmo seu povo. E como isso tudo que eu acabei de falar não fosse suficiente, o começo de guerra infinita ainda mostra Thanos destruindo a nave de refugiados Asgardianos, matando principalmente todos os Asgardianos, incluindo seu melhor amigo Heidel e seu meu irmão Loki. E eu não sei vocês né galera, mas pra mim eu acho que isso já é o suficiente pro Thor tá pelo menos com um pouquinho de sentimento de vingança, não é mesmo? É claro. O segundo motivo que indica que vai ser o Thor que possivelmente irá tirar a vida de Thanos é porque ele é o vingador mais forte. Vingador mais forte. Negado. Vingador mais forte. Negado. Mas calma aí, você que é fã do Capitão América, do Homem de Ferro, do Hulk, calma aí galera, porque não dá, é sério, não dá pra comparar velhos mortais com o deus do trovão. Querendo ou não, galera, são patamares completamente diferentes. É claro que a gente sabe que o Capitão América e o Homem de Ferro são grandes heróis, mas ambos não tem o poder que o Thor tem né? E sim, talvez muitos de vocês estejam dizendo que o vingador mais forte é o Hulk, porém a gente não pode esquecer galera que o Thor derrota o Hulk em Sakaar. E sim, eu sei que muitos de vocês vão refutar essa informação dizendo que o Hulk ganhou essa batalha. Só que vamos admitir né galera, o Hulk não teria ganhado essa batalha se não fosse com a ajudinha do Grand Mestre, afinal ele não queria que o Thor ganhasse essa luta. Então o grisado fato é, é que o Thor é sim o vingador mais forte. Além da sua força física e vulnerabilidade, velocidade e poder de controlar raios, o Thor ainda tem a Storm Break do seu lado. Fora que o Thor ainda teve um ano inteiro pra treinar crossfit com o Lucas Luco pra ficar em forma para enfrentar o Thanos novamente como a gente acabou de falar. Aí mais uma coisa galera, a Storm Break sem dúvida nenhuma é mais um fato que indica que o Deus do Trovão vai sim matar o Thanos. Aí detalhe galera, tanto o Thanos quanto o Thor parece que vão ter brinquedos novos. Thanos terá não só o Manoplo de Infinito em Vingadores Ultimato, mas possivelmente terá a Espada de Infinito também, o que pode acabar deixando o vilão ainda mais difícil de ser derrotado. É verdade, quer dizer, às vezes não. Só que aí a gente acaba entrando num quesito muito difícil de se comentar né galera, que seria difícil pra derrotar quem? Com certeza com a Espada do Infinito ainda não ficaria forte o suficiente pra derrotar o Thor, que tem a Storm Break. A gente já teve uma amostra em Vingadores Guerra Infinita do que a nova arma do Thor pode fazer, inclusive a gente teve essa amostra no próprio corpo de Thanos. Além do mais, a Storm Break tem poderes únicos na mão do Thor. Poderes como curá-lo mais rápido, controlar raios e teletransportar Thor para qualquer lugar do espaço. Só que nada disso adianta galera se a gente não lembrar da principal utilidade da Storm Break, que seria é claro, arrancar a cabeça do Thanos. Outro motivo que encontramos que levaria Marvel a dar o privilégio de escolher o Thor como assassino de Thanos, é os quadrinhos. É claro que o Thanos já foi derrotado nos quadrinhos por diversos heróis, mas nenhuma batalha foi tão emblemática e violenta como a luta do Thor nos quadrinhos dos anos 2000 no episódio de número 25. Nem de Thor acaba perdido o primeiro encontro com o Titã, porém vence a segunda vez que enfrenta o vilão. O interessante é que o Deus do Trovão usa algumas armas as guardianas ao seu favor, como por exemplo, o seu cinturão mágico, que inclusive já foi mencionado no UCM e nós sabemos muito bem onde ela está. E como a gente está falando de armas poderosas galera, é claro que a gente não poderia esquecer de falar do arsenal asgardiano. Esse arsenal continua a lança de Odin, a armadura destróia e algumas armas místicas com um grande poder de destruição que poderiam ajudar muito bem o Thor numa batalha contra Thanos. É claro que a gente sabe muito bem que Asgard foi destruída em Thor Ragnarok, mas é claro que a gente não pode esquecer que o Thor ainda tem o Eidre pra ajudá-lo a fazer alguma réplica de alguma dessas armas que a gente acabou de citar aqui, não é mesmo? Mas é isso aí galera, mais um vídeo nosso chegou ao final, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje, mas e aí nerds, depois desse vídeo deu realmente pra perceber que o Thor tem plenas condições a ser o escolhido pra matar o Thanos em Vingadores Ultimato, não é mesmo? Bom, mesmo assim, deixa suas opiniões e suas teorias a respeito disso aqui no campo dos comentários, porque eu quero muito saber. Se curtiu esse vídeo, cara, vai logo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui, pra gente chegar na meta dos 400 mil inscritos. Ah, e ativa também o sininho das notificações pra não perder nunca vídeo novo aqui E se você já tá inscrito, só confere seu sininho pra ver se ele tá ativado, beleza? Mas é isso nerds, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima, tchau!